Oi, oi gente, tudo bem? Eu sou a Emelude, tava um pouquinho sumida porque eu estava em férias viajando, mas já voltei, tô de volta e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um movimento artístico que é muito conhecido, muito famoso, você provavelmente conhece, já viu, só que muitas vezes a gente não sabe o nome dele. Hoje eu vou falar da Op Art, que são essas obras, esses quadros, essas, como posso dizer, essas estampas, né, tem muitas estampas que são utilizadas nesse formato, que dão essa ilusão de ótica aí, que muitas vezes a gente fica meio tonto, que a gente fica meio na gastura, mas que é um movimento artístico e é muito legal a gente conhecer. Se você tá chegando agora aqui no canal Emelude, seja bem-vindo, se você tá aqui já tem um tempo, que bom que a gente tá se encontrando de novo e vou te pedir pra você se inscrever no canal, comentar, deixar o seu like, colocar aqui o que você gostaria de saber, alguma curiosidade que você tem, porque aqui eu falo também sobre o universo da moda, sobre alguns estilistas, algumas curiosidades da indústria da moda e falo também sobre arte. Então, vamos pro nosso movimento artístico de hoje, que é o Op Art. A Op Art começou lá nos Estados Unidos na década de 1960, diferentemente de muitos dos temas que eu falo aqui no meu canal, em relação à década de 1960, que é uma década que mudou muito o mundo do vestuário, na história, na arte. Não foi em Londres, né, não foi ali na Europa. Esse movimento começou ali nos Estados Unidos, em 1960. E claro, né, que a gente sempre tem que pensar que quando uma coisa estoura, não quer dizer que ela começou ali. Sempre tem um, uma história atrás, sempre tem um por trás, que muitas vezes demora muito tempo pra acontecer. Mas aqui, pro nosso Op Art, a gente vai começar a adaptar aí de 1960. 1960. E algumas das características relacionadas a esse movimento, a essa arte, é que, duas coisas, precisão e matemática. Tá aí, duas coisas que a gente, por muitas vezes, jamais imagina que a arte pode utilizar, mas que, muito pelo contrário do que o grande público, né, a grande massa sabe, é que, por muitas vezes, a gente utiliza desses recursos da geometria, da precisão, da matemática, pra gente lidar com as nossas obras de arte, com os nossos desenhos, com os nossos modelagens. A gente sempre tá utilizando essas outras áreas e que resultam, né, numa grande interdisciplinariedade, né. A arte, que, por muitas vezes, é colocada ali de lado, por N motivos, mas ela, às vezes, dá muito mais trabalho do que algumas outras áreas do conhecimento. Só um adendo aí que eu quis falar. Esse é o Op Art. Ela cria essa ilusão de ótica, como se a obra, ela tivesse em movimento. O que é muito interessante ver, de sentir, até nas nossas telas, os celulares, nossos iPads, tablets. Quando a gente vê uma obra dessa e a gente fixa o olhar, muito tempo dá até uma gastura, assim. E interessante de pensar e se perceber é que essa obra de arte, ela só se completa com o nosso olhar. Com esse terceiro ali, né, a pessoa que tá olhando. Porque o nosso olhar que dá essa sensação de movimento, que a obra tá se mexendo, você fixando o olho ali muito tempo, pode dar essa sensação e que, por muitas vezes, dá uma gastura muito da boa, né. A gente fica ali, nossa, que coisa interessante. E o resultado da precisão e da matemática, né. Se você parar pra pensar, muitas dessas obras que vocês estão vendo aí, precisa de muito cálculo ali pra saber dar esse movimento, essa angulação, essa circunferência aí dessas obras. Foi citado pela primeira vez pela revista Time, em 1964, esse termo. Mas somente em 1965 que ela veio se popularizar de vez, devido a uma exposição chamada de The Responsive Eye. E essa exposição foi o estopim, porque depois dela, como diz hoje, né, pipocou esse tipo de arte, esse tipo de obra, tanto em capa de CD, em estampa de vestido, de roupa, em propaganda, no marketing, publicidade, de tudo que você imaginar aconteceu nas ruas, nas revistas, tudo quanto é lugar, veio à tona esse tipo de arte, essa arte que dá esse movimento, essa ilusão de ótica. Como eu disse anteriormente, nenhum trabalho começa vendo nada, sempre por trás tem muito trabalho, muito estudo e muita dedicação. E, para o op-arte, o pioneiro dela é o Vitor Vassarelli. Ele começou ali, teve o primeiro trabalho que ele teve relacionado ao op-arte, que foi ali o trabalho mais pioneiro, mais mirim nesse ramo, né, nesse movimento artístico. Foi em 1938, ou seja, muito tempo antes ele começou e foi estourar só em 64, 65. E o trabalho que foi pioneiro dos estudos dele relacionados foi à zebra. Esse que vocês estão vendo aí, que dá aí esse ar de movimento, de tridimensional, claro, que não é comparado a que vocês viram aí, passando anteriormente, mas é um dos primeiros estudos que ele teve, depois, claro, né, veio todo um desenvolvimento. Outro nome que é hiperreferência e que sim, os trabalhos dela dá aquela gastura, aquela agonia de ficar olhando, de tão maravilhoso, tão preciso que é, é a Bridget Riley. Olha, ela, inclusive, uma curiosidade relacionada a ela e, claro, né, esse trabalho dela, é que ela se inspirou aí nessa movimento óptico, né, que são as obras dela, nas obras dos pós-impressionistas, que o mais, assim, que ela pesquisou e que ela foi atrás, foi o Ponte Lista Cerrou. Legal, né? Eu sou adoradora aí dos pós-impressionistas, foi o meu primeiro contato, assim, com a história da arte e, realmente, eles são muito maravilhosos. Isso, quando você conhece algumas obras e sabe quão era trabalhoso e difícil fazer, saber que uma pessoa ali, muito tempo depois, na década ali de 60, que se inspira ainda nessas pessoas e faz um trabalho totalmente diferente, mas que é também totalmente inspirado, é inspirador, né? Matemática, planejamento e habilidade técnica são aí esses três itens que fazem esse resultado dessas imagens serem tridimensionais, essas obras. O que é interessante de se ver, que eu já citei aqui anteriormente, mas que eu vou citar de novo, é que a imagem, a obra, ela só se completa, ela só é resultante do nosso olhar. Quando a gente fixa o nosso olhar, que dá essa curvatura, que traz esse movimento aí para a imagem, que, claro, dá essa sensação aí na gente de movimento, né? Eu falo sempre de tontura, gastura, mas é, de fato, esse movimento e que deduz que sempre o mundo vai estar em movimento. E essa é a lógica do mundo, da arte, do movimento das coisas. Ou seja, é uma ilusão muito interessante, né? Essa ilusão de ótica se dá quando a gente enxerga e a gente começa a dar esse movimento para o mundo, esse movimento para a arte, para a obra. E esse movimento, obviamente, se dá com a combinação de formas geométricas. Por isso que eu disse lá atrás, né? Que precisa muito da matemática, aqui estou falando que precisa muito da habilidade técnica. Porque se você não tem todos esses elementos de visualizar mesmo, esse planejamento, essa matemática, quantos aqui vou subir, vou descer, para dar essa ilusão, você acaba não conseguindo esse resultado. E outra coisa que é interessante que se soma à arte é que são as cores, né? Que você pode ser acromáticos ou como cromáticos. E o que mais a gente vê aí são essas acromáticas que dão esse movimento. Para mim, elas são um pouco mais interessantes. Acho também que as cores primárias também ali, quando selecionadas de uma maneira bem mais harmônicas, dão um movimento bem legal. O primeiro trabalho puramente óptico ali da Riley foi em 1961, que é o chamado movimento enquadrado. E foi visionário quem, Betsy Johnson, que adorou esse tipo de padronagem, né? E comprou essas obras de Riley, junto de outros artistas que estavam nessa onda aí do Op Art, e o que mandou imprimir tecidos ali, inspirado nessas obras. E ficou consagrado esses três mini vestidos aí, que foram lançados, desenhados. Sucesso em 1966. Que quem viu o meu vídeo aí da mini saia, sabe que 1960, a década de 1960, foi a década dos mini, dos micro, várias coisas. E que, né, se hoje usamos mini saias, mini coisas, é graças à década de 60. Então, fica aí essa menção honrosa ao vestuário, ao mundo fashion, desses visionários que trouxeram essas padronagens também para as passarelas, para o nosso mundo de hoje. Espero que você tenha gostado de saber um pouquinho sobre esse movimento. Então, você já sabe, quando você encontrar por aí esse tipo de obra, esse tipo de arte, de pintura, você já vai saber que é uma of art, você vai saber ali do Vassarelli, você vai saber ali da Riley, que resolveram inovar nesse mundo maravilhoso da arte. E que também tem esse pezinho nosso, né, na moda. Que a gente vê direto nas passarelas, nas estampas, tudo coisa legal. Gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada. Vem comigo que a gente vai aqui produzir muitos... A gente, né? Eu, né? Vou produzir muitos conteúdos legais desse ano. Tchau. Aplausos 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 Aplausos